Ação da Azul 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 Vamos ver, vamos ver Esse novo modo doido aí Ô louco, ó Cenas novas em Vai em algum lugar? Vai ter 32 personagens Sabe a ver? Kei-Hachi Inishima foi morto Vamo cobrar Vamos fazer um espalhamento com os atletas. Este é o hotel. O que está feito é feito. Ele vai virar. Precisa para a próxima batalha! Batalhub, só que quem vai ter o Harada narrando as partidas? Batalhub